Pois é, as festividades estão aí e a gente ama muito fazer esses penteados extremamente elaborados que nas festividades hoje estão procurando os cabelos mais semi-presos e soltos mas sempre tem... a elegância não cai de moda nunca na realidade, né? Essa criançada que está crescendo lá na frente quando eles vão participar de um casamento e quando eles participarem de alguma outra festividade mais glamurosa, mais requintada bem provável que vão querer fazer algo um pouco mais sofisticado e a sofisticação do glamour sempre é um cabelo preso, extremamente elaborado no contexto caso você tenha um vestido social ou gala com os acessórios maravilhosos tudo é um comportamento e um conjunto Pois então agora você vai acompanhar alguns penteados e as tendências elas variam elas vão, voltam, se copia leitura, se copiam movimentos agora a gente está muito nessa tendência dos frisados, dos torcidinhos e fazer presos de torcidinhos desfiados é bacana, é uma pegada russa que invadiu aí a América toda mas a gente não pode esquecer que nós temos histórias de penteados excepcionalmente lindos e aí então vamos misturar um pouco de tudo isso e vamos ver o que acontece pois então acompanhem conosco esse quadro agora justamente disso que a gente mais gosta dos penteados maravilhosos e de makes esplendorosas as makes aí que vocês vão observar agora são da Natasha e da Dalva a nossa Dalva que há muitos anos está conosco também tá bom? então acompanhem esse quadro lindo então acompanhem esse quadro lindo e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho